Foi desviar de um carrinho, de um entregador, o carro. Aí bateu no carrinho, no carrinho de entregador de Canjica, certo? Agora explicando bem direitinho para os senhores. Quando ele bateu no carrinho, o rapaz caiu, mas não houve nada com ele. Aí o carro foi desviar, pegou a moto. Pegou a moto, que vinha nesse sentido aqui. Águia dourada aqui do Bolsesso para o Cidade Alerta. E chegamos ao fim, minha gente, de mais uma edição do Cidade Alerta Ceará. Fique agora com o Jornal da Cidade, em seguida o Jornal da Record. Lembrando que logo depois é a vez da novela Gênesis. Olha, está imperdível, hein? Que o nosso Deus possa guardar e proteger a todo o nosso povo querido do Ceará. Tchau, gente. Até amanhã.